Tradicionalmente a Igreja Católica realiza a campanha da fraternidade. Por três anos o tema da campanha é a fome. Nós vamos conversar sobre a campanha deste ano agora com o padre Jadilson Andrade. Padre, esse tema vai continuar sendo mantido justamente por causa dessa questão da pandemia da Covid-19, que a fome aumentou? Então, nós por três vezes realizamos essa temática e a cada ano a campanha da fraternidade nos apresenta um tema específico onde a gente percebe que a sociedade mais está sofrendo. Então a campanha da fraternidade é esta seta que vai indicando a situação caótica que o Brasil está vivendo. E esse ano com certeza a fome cada vez mais assola em nosso meio e nada mais justo do que nós nesse tempo quaresmal refletirmos um pouco porque nos tornamos um pouco mais sensíveis e aproveitarmos a oportunidade para debatermos, para trabalharmos, para arregaçarmos as mangas. E é interessante quando Jesus aqui nos fala dá-lhes voz mesmo de comer recordando aquele milagre da multiplicação onde Jesus então confia a todos nós a missão de fazer com que tantas pessoas também sejam saciadas. Cada um pode fazer a sua parte cada um de maneira sensível vai dando a sua corroboração para que esta fome também seja sanada a partir da realidade onde nós estamos inseridos. Isso quer dizer então, padre, que esse ano a campanha da fraternidade está fazendo um chamamento para toda a comunidade, toda a sociedade se ajudar cada um, como o senhor falou, fazer realmente a sua parte para tentar diminuir a fome dessas pessoas que estão precisando. Sim, então quando nós falamos campanha da fraternidade então a cada ano é este convite a cada ano é essa oportunidade para que cada um possa fazer a sua parte porque a gente não concebe um país tão rico e ainda vivermos aí com essa disparidade de pobreza com essa disparidade onde muitas pessoas ainda vivem em situação de miséria. Então dá-lhes voz mesmo de comer. Então ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Ninguém é tão rico que nada precisa. Então todos nós precisamos e com certeza diante daquilo que a igreja realiza no seu cotidiano porque se a gente vai a uma paróquia, a paróquia tem uma ação social. Se a gente chega aqui na arquidiocese, aqui na sede da nossa cúria a gente vai ter também um sinal visível aí então dessa fraternidade. E esse ano as paróquias fazendo as festas dos seus padroeiros vão sempre colocar aí como gesto concreto. No próximo dia 22, a abertura oficial da campanha será em nossa paróquia, a Igreja São José e nós vamos ter um gesto concreto. Durante o Novenário de São José cada dia vamos ter um alimento específico para que no final a gente possa fazer as festas e oferecer. Então são gestos concretos são meios para que também a gente possa corroborar aí então com a situação de miséria para que a gente possa sanar essa situação de miséria onde nós estamos inseridos. Então quem quiser ajudar a fazer parte dessa campanha basta procurar uma das igrejas tentar ver como é que funciona a campanha em cada igreja como é que a pessoa pode proceder para tentar ajudar? Muito bem, pode procurar aqui a sede da nossa arquidiocese que é aqui a cura lá da catedral pode procurar cada paróquia pode procurar a nossa igreja de São José lá no bairro São José nós que estamos à frente dessa equipe de campanhas e a gente com certeza vai fazer valer aquilo que você vai ajudar. Então a gente pede que você possa fazer a sua parte eu sei que você já faz, eu sei que você já ajuda mas nunca é tarde para nós darmos algo a mais então vamos ajudar porque fica até difícil nós sentarmos a mesa fazermos a nossa refeição e lembrarmos que temos tantas pessoas até a nossa porta batendo pedindo algo para se alimentar. Muito obrigada pelas informações parabéns por essa campanha acho que é um tema bastante importante para o momento que a gente vem vivendo saindo ainda dessa pandemia e algumas pessoas ainda sofrendo as consequências dela então quiser fazer parte é só procurar como o padre explicou a cura ou alguma igreja para tentar ajudar e fazer parte dessa campanha da fraternidade de 2023 e a gente segue direto do estúdio. e aí e aí Obrigado.